Em 1977, nasce a JLF Material para Construção, onde nós somos o varejo de material de construção, indústria de pré-fabricados, concreteira, locadora e construtora. Dentro do mercado de material de construção, é um déficit muito grande a padronização. Nós conseguimos desenvolver uma ferramenta onde a gente consegue uma boa rasteabilidade desde os processos de industrialização até o consumidor final. No recebimento de mercadores, antes a essa automação, todos os dados eram alimentados de forma manual no sistema referentes ao lote, por exemplo, de um piso. Hoje não. Hoje, a partir do momento que é feito o recebimento pelo conferente, a leitura do QR Code já nos traz todas as informações de forma automática, alimentando o nosso ARP. Esse prêmio é a coroação daquele trabalho diário para a melhor padronização possível.